What's up, galera? Tudo bem com vocês? Eu virei pobre aqui na Europa. Sim. Estou aqui no parque. Estava deitado na grama. Eu vou explicar o que está acontecendo na minha vida. Meus planos. E como vou sair dessa situação. E também como você pode virar, sem virar, na Europa. Tipo, sem ter muita grana. Talvez no Brasil vocês me olhem como classe média. Provavelmente... Numa época eu ganhava para me chamar de classe média. Talvez no Brasil. Sim, sim. Com certeza. No Brasil, com certeza. Nos Estados Unidos, eu sempre seria taxado como... Tipo, se fosse falado de claro, como pobre. E aqui eu voltei a ser pobre de novo. Mas uma das razões por que eu não estou ganhando dinheiro agora. É porque estou investindo bastante na minha empresa. Que é Keep Up. É uma empresa que é um sonho para mim. Tipo, de trazer uma plataforma de ensino de idiomas. Principalmente inglês. Para o Brasil e depois para o mundo. Um custo legal. Tipo, eu vi na internet. Vários gurus de inglês tentando vender muito caro. Sem ter um produto bom. Algumas que nem sabem falar inglês. Que não tem nenhuma tecnologia. Eu queria fazer o contrário. Então, estou trabalhando sete meses nessa plataforma. A gente tem 3 mil alunos. Mas tudo que eu recebi eu coloquei de novo na plataforma. Novos funcionários. Novas tecnologias. A gente investiu uma baita grana. Para criar uma plataforma que é super, super da hora. Eu vou colocar um pouco na tela. Bem em conta. Se você quer aprender inglês. Dá uma olhada. Você vai aprender inglês. E você também vai apoiar esse canal. Os conteúdos. Enquanto estou tentando me virar na vida. Eu também contratei bastante professores. Tipo, todo dia a gente tem aula ao vivo. Tudo tem custo. Mas enfim. Eu tenho esperança e sonho que tudo vai dar certo no final. Então. Basicamente todo meu grana está indo para lá. De YouTube eu ganho uma. Muito pouco. Tipo, eu não sei se. As pessoas tem a ideia que YouTube ganha muito. Algumas talvez ganham muito. Porque tem canais que bombam todos os dias. Não seria o caso para meu. Eu realmente não tenho umas parcerias fixas. Eu só trabalho com YouTube. E com minha empresa Keep Up. Que eu sei que vai colher frutos no futuro. Não apenas para mim. Financeiramente. Mas para o mundo. Para aprender inglês. Para aprender idiomas. E ser mais conectado com o mundo. Né. Então. Vai ser um ganho ganho. Mas enquanto isso não acontece. Enquanto eu espero isso acontecer. Realmente preciso nem virar com pouco. Mas também não queria parar de minha vida. Parar de viver a minha vida. Eu queria conhecer a Europa. Eu tinha um plano de conhecer a Europa. Faz muito tempo. É. Tinha uma pandemia. Claro que eu não conseguia viajar. Agora estou conseguindo. Eu estou no Berlim. Estou no Berlim. É uma cidade muito interessante. Estou aqui no muro de Berlim. E tem muita coisa para você conhecer. Então como estou me virando aqui. É. Primeiro. Quando eu comecei. Cheguei. Eu comecei a gastar. Porque eu cheguei. Tipo. Nunca tinha conhecido Paris. Você. Bom. Estou no Paris. Não vou gostar. Não vou comprar aquele. Baguete formado de um vinho. Não vou comprar. Principalmente. O cara de Paris. É hospidade. O cara. O cara de Europa. É hospidade. Especialmente. Hospidade. Temporária. Tipo. Hotel. Até hostel. E. Especialmente. No verão. Tipo. No verão. É uma loucura para você viajar. Então. Se você. Poderia esperar um pouco. Eu recomendo. Você espera viajar. Na Europa. No setembro. Octobro. Que vai ter menos gente. Vai ser mais em conta. Mas eu queria. Eu planejei. Tudo bem. Não estou reclamando. Estou contando. Estou explicando. Não estou reclamando. Então. Já viajei. Já conheci. O. Cheguei no. Madrid. Barcelona. Mallorca. É. Amsterdam. E agora. Berlim. Bom. Então. Eu gastei. Que eu tinha guardado. Para mim. Curtia um pouco. Eu gastei. E agora. Preciso. Em inglês. A gente fala. Apertar a cintura. Tighten the belt. Queria gastar um pouco menos. Então. Estou hospitado. O primo. Da minha namorada. Que está. Tipo. Todo mundo. Juntos. Muito obrigado. Pietro. Salvando um pouco. De dinheiro. Essa semana. Enquanto. Eu resolvo. Algumas coisas. Então. Isso. Está sendo legal. Aqui. No Berlim. Eu vou falar. Como você pode. Se virar. No Berlim. Tem metro. Em todo lugar. O transporte. Público. Aqui. É sensacional. E é barato. Tipo. É barato. Agora. Você está pagando. É. Você está pagando. 9 euros. Por mês. Para ir usar. Quanto. Você quiser. Eles fez. Esse. Coisa. Agora. Porque eles não querem. Muitas pessoas. Estão caros. não sei se eu posso falar nem as palavras, YouTube é uma plataforma estranha, ele não deixa você falar todas as palavras, ele tem as palavras que, ah, você falou isso, então os patrocínios não vão investir nesse vídeo. É só um pouco que eu tô pedindo? Ah, eu tô lendo um livro sobre Berlim. O livro é um bom jeito de gastar seu tempo sem gastar dinheiro, e criar conhecimento, conhecimento pra mim é valioso, conhecimento é tudo, amizade, relacionamentos, família, conhecimento, essas são as coisas que você tem que, ah, bom, a vida financeira existe, tem problemas, mas você tem que, tipo, ó, valorizar as coisas importantes, né, às vezes você tem que ser seu próprio coach, mas, enfim, com certeza eu tenho um poder executivo um pouco baixo aqui, mas vindo de Nova York, mesmo, tudo parece barato pra mim, mesmo que agora eu não tenho muitas condições, mas os salários aqui no Berlim são um pouco maiores, mas tem várias partes na Europa que os salários são muito baixos, e é caro, não sei como eles se viram, mas realmente o metrô é barato, R$ 9,99 por mês, ou se compra uma kebab, que é uma comida meio turco, meio árabe, no meio, mas é turco, é árabe, vem desse parte do mundo, ó, quebrei meu chinelo, não tenho dinheiro pra consertar, é, vamos ver se eu consigo consertar isso, é, não tenho prego, não tenho prego nem emprego, então, eu vou ver se consigo, eu já fiz isso num vídeo uma vez, deu certo ou não, ó, sempre tem um gambiarra, quando falta dinheiro tem gambiarra, nem precisava gambiarra, mas vamos ver, ou sabe o que é caro na Europa? É, Havaiana, é uns 30 euros, que seria R$ 150,00, muita coisa, hein? Mas enfim, todo mundo anda de bicicleta, todo mundo anda a pé, anda a pé, se você quer alugar em Berlim, você vai ter mais dificuldade de morar sozinho, né? Na Europa, tipo, vai ser um pouco difícil, mas você pode achar um quarto, um sublet, de quarto para 400 euros, e facilmente você pode ganhar R$ 1.500,00, acho que se você consegue trabalhar aqui, acho que R$ 1.500,00, eu vou entrevistar algumas pessoas sobre quanto eles ganham aqui, acho que seria interessante, eu não tenho emprego, salário fixo, tudo que eu ganho é, é, entreprendendo, a gente não tem a palavra entrepreneur, do que você tem? Entrepreneuring, being an entrepreneur, or running my own business, então, é, não tem um salário fixo, sempre que deixe com algumas outras, como você fala, é, preocupações, desafios, mas também você tem mais chance de ganhar, né? Se você tem um salário fixo, é, às vezes ele fala que é meio uma, uma droga, salário fixo, porque, é, tipo, te prende a fazer as outras coisas que você sonha em fazer, mas na, na realidade, na verdade, não acredito nisso, eu acho que é bom ter um salário fixo, e também, se você tem tempo, ou você tem que criar tempo ao lado, pra trabalhar no seu sonho, no projeto dos seus sonhos, que, que vai, você vai sentir realizado, e você vai fazer uma grande diferença no mundo, não que você não pode fazer uma diferença, é, com o salário, mas, é, mais difícil, eu prefiro a liberdade, da, de ter meu próprio emprego, mas eu não gosto, às vezes, do estresse de ter que lidar, de, ó, agora, o dinheiro não vai cair na minha conta, essa, essa mês, que eu vou fazer. Bom, falando um pouco sobre a estrutura da cidade, pô, você vai ver algumas pobres, você vai ver algumas pessoas que, tá, sem teto, você vai ver, na Berlim, mais em Paris, Paris, parece que tem mais um problema de, de, de refugiado e imigração, do que Berlim, eu acho que Berlim deve receber mais imigrantes, mas eu acho que Berlim tem um, melhor sistema de rede, de, acolher esses imigrantes, mas um posto aqui é muito caro, acho que a metade do salário vai, já vai queimar pra um posto, Brasil também é caro, mas aqui até mais, né, então, isso é um meio, o pato, você tem algumas coisas melhores que são de graça, mas você tá pagando a conta, né, nada de graça, mas o benefício é, é, tipo, não parece ter tanta pobreza, também não parece ter tanto rico, né, eu não vejo muito rico, eu não vejo pessoas ostentando, é, quem tá ostentando geralmente na Europa é estrangeiro de fora, aquela, aquela, aquela área vivendo aqui, gastando tudo, aquele rico de fora, que, que tem grana, aqui eu vejo menos, deve ter, mas eles, eles, praticar ser rico de uma forma um pouco mais disfarçada, dissimulada, do que, com certeza no Brasil, sim, também nos Estados Unidos, ou provavelmente no, na maioria dos países, só que, riqueza, ser rico um pouco mais dissimulada, se eu seria considerado pobre, bom, não, dependendo do, do último, três meses, sim, porque realmente, é, nossa, não sei, o dinheiro não está chegando na conta, mas, também estão investindo, então, estou praticando, é, não pobreza, mas vamos falar, minimalismo, é, 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 coisas básicas, é, é, coisas básicas, mas, eu tô, criando essas experiências, e eu acho que se, se você consegue, viajar, mesmo se vai ser difícil, você vai achar um jeito, né, dinheiro, sempre vai ser um problema, se você não é herdeiro, né, e, eu, 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 eu nunca reclamei da minha vida, eu, 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 sempre tinha, uma vida, tipo, confortável, quer dizer, nunca, faltava, coisas básicas, dois, pai, dois, parentes, pais, parentes, seria, relatives, eu, sempre me cuidava, então, mas, não tenho fortuna vindo, então, estou, trabalhar, se eu quero, sobreviver, que é, é o normal, né, é o certo, também, nossa, eu, nunca conheci um, um herdeiro, tipo, gente boa, né, eu, também não conheço muito herdeiro, então, espero que você tenha gostado do vídeo, dá uma olhada no Keep Up, se você quer aprender inglês, o melhor jeito é você aprender, é, eu vou aprender, viver com um pouco menos, enquanto meus sonhos se realizam, mas, também, estou curtindo, estou, estou curtindo, estou, estou curtindo esse vibe minimalista, é, tipo, tentando não gastar nada, e até a próxima, galera, peace.